O Lula admitiu que errou a votar contra o Plano Real, que ele herdou do Fernando Henrique Cardoso e manteve o tripé macroeconômico no seu primeiro ano de mandato. Mais do que isso, criticaram tanto os bancos e os banqueiros e colocaram o Meirelles no Banco Central para segurar a taxa de juros e segurar a inflação. E o Palocci manteve meta fiscal e meta de inflação. Duas coisas que o PT era contra, mas que contraditoriamente mantiveram no primeiro mandato do governo Lula. No momento que a Dilma abandonou a política do Plano Real, estouraram todas as contas e o país foi jogado na miséria. A gente perdeu os ganhos que a gente teve. E mais do que isso, cenário internacional, Orlando. Faz a China crescer 10% ao ano de novo, que até o Bolsonaro é bom para a economia. Não, o Bolsonaro nunca será bom para a economia. Com a China crescendo 10% ao ano, seria. O Bolsonaro é um beócio, é um incapaz, o Paulo Guedes é um imbecil, não tem nenhuma orientação de política econômica efetiva. Eu concordo, eu concordo pela mente com você. E aí você falou uma coisa que eu concordo. O Palocci, que é do teu time, você é do time do Palocci. É a mesma excedência. Não, o Palocci foi ministro do governo que você fez parte. Não é do meu time, não. A política econômica era híbrida do governo do Lula. Tinha um bocado de influência liberal. E você e o Palocci, que são do mesmo time, defendem essa visão pró-banqueiro, pró-mercado, que também tinha lá no governo do Lula. Eu assumo, pronto. Falei. Assumiu. Aí, primeiro, mais um ponto de convergência. Mais um ponto de convergência. Orlando assume, então, que o governo do Lula foi pró-banco, que investiu mais com o banco e com grandes empresários, amigos do governo. Não, não, não. Estão alinhados na mesma ideologia, na mesma política, na mesma atitude. Não, não. Diante da economia. Não, nada disso. Eu nunca defendi política campeã nacional. Eu nunca defendi expansão de 19% de aumento de gasto público e com 1% de investimento. Infraestrutura destruída no governo Lula. Indústria, mais do que isso, indústria. O processo de desindustrialização gigantesco, de 26% de representação do PIB para 13, para 10, para 11. Que ano era 26% mesmo? Que ano? 75. Ah, então você tem que dizer que vem de 75 a desindustrialização. Ou então você vai fazer uma fake news. Não, 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 não. Começou no Lula. Começou em 75. E ele catalisou. E se você observar os dados... E ele catalisou. O presidente Lula, a partir de investimentos em óleo e gás, retomou setores importantes, como o setor da indústria naval, programas sociais como Minha Casa Minha Vida, estimulou a indústria da construção civil. Então ali nós vivemos um período, inclusive, que houve uma pequena melhora na industrialização do Brasil. Insuficiente. E infelizmente, nós seguimos a desindustrialização, que é uma tendência e que um dia temos que enfrentar. E para enfrentar, tem que ter universidade, pesquisa de desenvolvimento, tecnologia, que a universidade brasileira produz e que não pode ser atacada como você faz, querendo cobrar mensalidade. Você é aquele general de pijama, como é o nome dele? Que atacar! Seu parceiro ali, o general de pijama, como é o nome dele, pô? Fala aí. Que general de pijama? Sei o que você está falando. Que meu parceiro. Seu parceiro que ataca a universidade, quer cobrar mensalidade? Que parceiro que... Ah, o Peternelli? Pronto, chegamos. Por que general de pijama? Não é de pijama? Por que ele está de pijama? Não é de pijama, pode ficar lindo. Eu nunca vi ele de pijama, igual você, eu já não sei. Mas o ponto é o seguinte. Houve um processo de catalisação, de descentralização durante o governo Lula. Houve um aumento da cartelização, da oligolipodização dos bancos. O fortalecimento da política do Banco Central de proteger os bancos nacionais que tiveram um lucro de oito vezes mais do que teve no governo Fernando Henrique durante o governo Lula. E você teve muito mais dinheiro gasto com privilégio tributário para ganho de empresário do que com política social para o mais pobre. E mais do que isso, você citou a parte de navio. Você tinha cartel de navio-sonda que cobrava 1% de propina. Olha o gás. A gente não é capaz de refinar o nosso próprio petróleo do pré-sal porque não teve investimento em refinaria. Foi quebrada a Petrobras por causa do escândalo de corrupção. A gente não consegue refinar o nosso próprio petróleo e a gente depende do preço internacional. Por isso que a gasolina, uma das razões, é justamente estar dependendo do dólar. E o dólar está tão alto hoje. O Kim diz que larga o Bolsonaro, mas o pensamento de Bolsonaro não larga o Kim. Ele está falando toda a conversinha, todo o mimimi do Bolsonaro. A mesma narrativa. A Petrobras, acabaram com a Petrobras. Ah, e é mentira. Não tem refino aqui no Brasil. E é mentira. Não, rapaz. Então as duas coisas são verdade. Tem que ter investimento no refino, não tenho a menor dúvida. Parabéns. Então temos que fazer mais, mais e muito mais investimento na nossa infraestrutura. Só que esse mimimi do Bolsonaro é para esconder o quê? O preço do combustível. Oito conto o litro. Se eu tivesse um lugar aqui que eu pudesse deixar o carro parado, eu ia trazer um carrinho velho que eu tenho para dar de presente como objeto inútil, que eu não consigo mais andar de carro, mano. Porque a gasolina está proibitiva. E o Kim defende a mesma política do Bolsonaro de atacar a Petrobras. Não, peraí. Você quer falar de atacar a Petrobras? Exatamente o que a Dilma fez é o que o Bolsonaro quer fazer agora. Controle de Preço é o que ela fez de 11 a 14 e que fracassou miseravelmente. E que depois a gente teve que pagar a conta da alta do combustível. Você defende o controle de preço, Kim? Não. Você acha que está barato o combustível no Brasil? Não. Você acha que é justo os trabalhadores brasileiros ganharem salário em real? E o preço da gasolina, do gás, do óleo ser dolarizado? Eu acho que não é justo o dólar estar tão alto por causa da irresponsabilidade fiscal do governo. O povo tem real, mano. Não pode ter preço de combustível baseado em dólar, cara. Ou, Orlando, peraí. Vamos lá. Isso são duas coisas diferentes. Uma coisa é o valor do dólar. Outra coisa é o preço ser baseado em dólar. Um, o valor do dólar está alto pela irresponsabilidade fiscal do Bolsonaro, que muito copia o que Dilma e Lula fizeram durante os seus governos. Outra coisa é você pagar em dólar porque a gente não consegue refinar aqui e a gente precisa importar. Você vai importar uma coisa em real? Você vai falar, ô, Estados Unidos, ô, Rússia, vende aqui pra gente aqui em real? Isso não existe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí